Roberto Alcântara, seu canal informativo e atlético. Queridos, vou postar algo também relacionado à política, porque me dá náusas, me deu realmente náusas de ficar sabendo, né? E ver as entrevistas, ver as coisas que ocorrem entre Dória, Rodrigo Maia e Frota. Vocês veem aí que é absurdo, eles querem fundir o DEM com o PSDB, sendo eles os protagonistas ali, né? Provavelmente o Dória se candidatar a presidente, o Rodrigo Maia de novo a ser presidente dos deputados federais, e o Frota acompanhá-los aí como deputado federal e outro cargo que eles vierem a ter. Então vocês veem aí a maracutaia feita. Tanto é verdade que o Dória, quando se elegeu prefeito de São Paulo, ele prometeu que não iria sair de jeito nenhum. Colocou roupa de gari, colocou roupa de tudo que é jeito para fazer marketing pessoal. Quando foi na eleição de governador, que ele tinha prometido que ia ficar os quatro anos como prefeito, ele largou e acabou indo na vibe do Bolsonaro, pegou lá a carona com ele e foi eleito governador de São Paulo. Prometeu que iria ajudar os policiais. Os policiais aí com o menor reajuste de todos, tudo que ele prometeu não cumpriu. Tá? Rodrigo Maia, ele está sendo processado, está ali no Ministério Público, junto ao Supremo Tribunal Federal, a respeito da Odebrecht, que ele ajudou a Odebrecht, inclusive em licitações de construção de aeroportos, inclusive de Guarulhos. Então, vocês veem aí que é terrível, né? Normalmente as pessoas que se unem são pessoas que têm, que veem um no outro a igualdade. Então, vocês veem aí o Frota. Deixei aí, inclusive, vídeo deles todos aí, onde o Frota xinga o Rodrigo Maia de tudo que é nome. Isso. Fala mal do PSDB, chama o PSDB de lixo. E agora estão os três ali, até choram, lágrimas de cocodilo, porque, pessoal, eles querem nos enganar. Independente de que partido eles vão, eu nunca votaria nenhum dos três. Mesmo que ele fosse aí para o partido do Bolsonaro, ou para um outro partido que venha a surgir aí, melhor qualificado, eu não voto nesses três. Fica aí para vocês, fica aí para vocês verem o que eu estou dizendo. Não votem, não vamos ser mais enganados por ninguém. Um abraço, até o próximo vídeo. Eu sou candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Me preparei para ser prefeito e serei prefeito por quatro anos. O meu objetivo é administrar e governar a cidade de São Paulo com eficiência, eficiência de gestão, eficiência para recuperar a cidade de São Paulo. Lamentavelmente, o Fernando Haddad, como representante do seu partido do PT, Fernando, eu tenho respeito por você, mas fazer as acusações que você fez ao governo do Estado é uma saída pela lateral. Você não pode falar sobre eficiência de gestão num partido que destruiu a economia brasileira, promoveu 12 milhões de desempregos, 2 milhões e 400 mil desempregados na capital de São Paulo e introduziu a corrupção no país. Tem manual de corrupção no seu partido. Então, eu respeito você, mas me desculpe, você não tem nenhuma autoridade para falar a respeito do governo Geraldo Alckmin. Quero também lembrar que a Guarda Civil Metropolitana, comigo, vai para as ruas, sim, fazer o que não faz na sua gestão, porque nem na saúde pública, nas unidades de saúde do município, tem Guarda Civil Metropolitana. E a ronda escolar foi encerrada por você. Portanto, não venha querer dar aula de eficiência aqui, porque você é mal avaliado pela população. Não sou eu que avalio. Eu avalio também, mas quem está nos assistindo avalia mal a sua gestão. Essa é a realidade. Portanto, a minha resposta é, quero ser prefeito e serei prefeito, e serei um bom prefeito, um gestor. Repito, não sou político, sou um gestor. Alckmin desesperado criou uma lata do lixo chamado de Centrão. Conseguiu reunir de uma só vez a escória da política. Nem o PT, nem o PCdoB e o PSOL, os líderes da corrupção e bandidagem no Brasil, conseguiram imaginar esse bacanal de Alckmin. A adesão do Centrão a Geraldo Alckmin, o santo da Odebrecht, candidato do sujo PSDB, conquistou o apoio dos partidos do Centrão, DEM, PP, PR, Solidariedade e PRB. Apenas porque o governo Temer bloqueou a migração do bloco para o imbecil do Ciro Gomes, do PDT. Rodrigo Maia, seu bunda mole, rato, você é um rato, Rodrigo Maia. Ainda que passageiro aí nessa sua cadeira, você é um rato covarde, rato covarde, filho da puta que você é. Rodrigo Maia, traidor da pátria, macomunado com Renan Calheiros. A oportunidade de estar perto de você, queria falar que eu me surpreendi demais contigo e quero que você saiba que eu devo a minha chegada ao PSDB a você. A você, Rodrigo Maia. Quero te agradecer muito, também. Eu precisava te falar disso aqui na frente dessas pessoas. Não tenho vergonha das lágrimas que estão descendo aqui no meu rosto. Eu devo muito a você. Sou muito agradecido a todos vocês aqui. Mas, meu irmão, muito obrigado. De verdade. De verdade. Tchau.